E aí vendedor, e aí vendedora, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o coach Adriano Carioca e no vídeo de hoje eu vou revelar pra vocês o triângulo da confiança, eu gravei um vídeo esses dias falando sobre como Aristóteles pode ajudar você a vender mais, põe um cardzinho aí em cima, editor do vídeo nesse vídeo eu acabei citando o triângulo da confiança, mas eu não tinha gravado um vídeo sobre ele ainda eu falei, pô, como que eu vou falar se eu não gravei um vídeo ainda? Então no vídeo de hoje você vai entender como que o triângulo da confiança pode alavancar o teu fechamento de venda ou pode arruiná-lo completamente, solta a vinheta aí editor e eu já volto com mais uma dica de venda pra você Bom, vamos lá vendedor, vamos lá vendedora, como que o triângulo da confiança vai ajudar a alavancar teu fechamento de venda ou arruiná-lo completamente Bom, o que o triângulo da confiança conta pra gente? Existem três pontos cruciais em que você precisa desenvolver confiança no seu cliente Existem três áreas chaves que o seu cliente precisa confiar Se ele confiar nesses três pontos, provavelmente não existirá objeção pra ele comprar de você Porém, se em algum ponto ele não tiver essa confiança, pode ser que ele não compre de você E o bacana sobre o triângulo da confiança é que se você estudar as formas geométricas o triângulo é a única forma que não se deforma Se você pegar o quadrado, o quadrado pode virar um paralelogramo, pode virar um losango pode se deformar e virar um retângulo Se você pegar o círculo, ele pode virar uma elipse, pode virar uma forma oval Cada forma geométrica, ela pode se deformar numa outra forma O triângulo é a única forma que não se deforma Não importa o que você faça, ele sempre vai ser um triângulo Por isso a importância de você alimentar esses três pontos Vamos entender melhor que pontos são esses? Vamos lá Primeiro ponto sobre o triângulo da confiança O seu cliente precisa confiar em você Se o teu cliente não confiar em você, isso pode ser uma grande objeção para ele não comprar Mas confiar só em você não é suficiente Porque além de confiar em você, o seu cliente precisa confiar No produto que você vende Se o seu cliente confiar em você e confiar no produto que você vende Existe uma chance bem grande dele comprar de você Mas não é suficiente Se ele confiar em você, se ele confiar em você e confiar no produto Mas ele não confiar Na tua empresa pode ser que ele não compre de você Então o seu cliente precisa confiar em você, no seu produto, na sua empresa Você como vendedor, o seu processo de venda Precisa unir essas três pontas Você precisa ter argumentos para ele confiar em você Você tem que ter argumentos para ele confiar no seu produto Você tem que ter argumentos para ele confiar na sua empresa Você tem que ter vídeo depoimento, laudo científico, atestado de cliente satisfeito Você tem que ter análise, sei lá, qualquer coisa que possa fazer Com que ele confie em você, confie no produto, confie na tua empresa Ele pode não confiar em um desses e ainda assim comprar? Até pode Mas se você conseguir gerar nele confiança em você Confiança no produto, confiança na empresa Você está alavancando a possibilidade do teu fechamento de venda Se ele não confiar em algum desses pontos Pode ser que lá na hora de fechar Você destrua o teu fechamento de venda Dedique tempo ao longo de todo o seu processo de venda Para criar na mente do seu cliente Confiança e credibilidade em você, no produto e na empresa Quando você aplicar o triângulo da confiança com maestria Provavelmente você vai conseguir alavancar o teu fechamento de venda E quando você não aplica, você ouve coisas do tipo Cara, você parece uma pessoa muito boa, muito ética, muito certa Eu gostei do seu produto Mas a tua empresa já teve problema aqui Não consigo confiar na tua empresa Ou, cara, eu confio em você Você parece uma pessoa certa, uma pessoa ética Mas eu confio na tua empresa Eu comprei outras coisas de vocês Mas isso é um produto novo Eu não confio nesse produto ainda Não vai comprar de você Ou ele pode confiar no teu produto e na tua empresa Mas ele não confiou em você Ele vai inventar desculpas que está caro De que o sócio dele não aprovou Talvez ele não fale na sua cara Não confie em você Mas ele vai lutar ou fugir Já gravei um vídeo sobre isso Quando ele se sentir ameaçado, ele vai lutar ou fugir Põe o cardzinho aqui em cima, editor Do vídeo Lutar ou Fugir Como deixar o cliente mais tranquilo para tomar uma decisão Invista no triângulo da confiança E alavancar o teu fechamento de venda Gostou? Curtiu o vídeo? Deixa um like aí Se inscreve no canal Clica no sininho para não perder nenhum conteúdo Deixa um feedback nos comentários Manda uma dúvida, eu gravo um vídeo para você Uma ótima semana de venda para você E a gente se vê já já No próximo vídeo Música 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 Música